Bom dia! Nós e os nossos estereótipos. O veterano subia por uma rua quando viu ao longe um menino abaixo certamente de seus 20 anos. Uns dias antes, tiveram uma longa conversa sobre a vida e a Bíblia, a razão e a fé, a liberdade e o compromisso. Pouco depois, o rapaz mandou um pequeno texto ao veterano, que ficou assombrado com a precisão do pensamento, a lucidez da forma, a polidez dos parágrafos, a graça da gramática, pelo que respondeu maravilhado, magnífico. Mais uns dias, o menino prometeu, precisamos conversar de novo. E agora vinha ele, franzino, calçada abaixo. Seguia para algum destino, trajado de bermuda, camiseta, chinelos baratos e o cabelo pintado de um amarelo que o olhar do veterano classificou secretamente de horrível. A silhueta não combinava com alguém que pensava tão bem e tão bem se expressava. Teve o veterano que pensar como se deixar a levar pela força do estereótipo. Idealizamos como as pessoas devem ser. Imaginamos com o que as pessoas devem se parecer. Ficamos confusos quando nossas impressões sobre as pessoas são superadas pela realidade. Se não nos corrigirmos, deixaremos de ouvir quem muito tem a nos dizer. Se nos mantivermos fechados para quem é diferente de nós, deixaremos de aprender. Se não nos cuidarmos, nosso estereótipo vai, em preconceito, se converter. Pouco importa o jeito como uma pessoa anda, a roupa que usa, o adereço que põe sobre o seu corpo, que é o que podemos ver. Numa pessoa, o que vale é o seu caráter, a sua competência, a sua criatividade e a sua compaixão. É isso que devemos nos esforçar para perceber. Eu sou Israel Belo de Azevedo, veterano da história. E aqui lhe desejo um bom dia.